Quatro seres, quatro coisas tão pequenas, tão insignificantes, porém dotados de uma sabedoria tal que aqui no livro de Provérbios, capítulo 30, você vai vê-los como um exemplo, um exemplo e assim também como modelo para serem imitados, aplicados para a nossa vida espiritual. Me acompanhe nesse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Não esqueça que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram e se você quiser estudar com a gente na Universidade do Reino, fala na descrição do vídeo, está o link para você acessar as nossas matérias. Deus te abençoe. Olha só, livro de Provérbios, você sabe que nem todos os Provérbios são de Salomão, o capítulo 30 foi escrito por Agur. Temos também o próximo, 31, que fala da mulher virtuosa, foi escrito pelo rei Lemuel. Então nem todos os Provérbios foram escritos por Salomão. Olha só, aqui Agur está apresentando quatro seres a partir do versículo 24 do capítulo 30. Vou colocar aqui Provérbios, Provérbios 30 do 24 em diante. Você vai ver quatro seres que vão nos dar uma lição tão simples. São pequenas coisas, são pequenos seres, insignificantes, mas aqui diz que são dotados de sabedoria mais do que todos os sábios. Meu Deus! Essa é a grande questão. Às vezes, pequenas coisas vão fazer a diferença. E a soma de pequenas coisas nos dão grandes vitórias. Escute bem, preste atenção, porque na Bíblia nós vamos ver sempre pequenas coisas dando grandes vitórias. E se nós não prestamos atenção em pequenas coisas, em pequenos detalhes, podemos ser fracasso ou podemos ser bênção e vitória em nome de Jesus. Quanta gente que não prestou atenção, tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Quanta gente que caiu porque deixou, deixou de prestar atenção em pequenos detalhes. Quanta gente que caiu, fracassou, caiu em pecado, porque foi acumulando pequenas coisas. E, lamentavelmente, veio a ruir espiritualmente. É um ditado que diz, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas coisas. Nunca você vai ver alguém tropeçando em montanhas. Se você somente tem uma visão grande para ver somente montanhas, como obstáculo, não, saiba que há pedrinhas pequenas. E essas pedrinhas somando-se a outras fazem com que muitas pessoas fracassem na fé. E esses também pequenos detalhes que vão se somando, pequenos detalhes que vão ser colocados em pauta ali, em atenção, eles levam a uma vida vitoriosa. E esses pequenos seres nos dão essa lição. Eu escutei uma frase uma vez falando sobre amor. E essa frase dizia assim, o amor é conquistado por pequenas coisas. Há pessoas que se apaixonam por pequenos detalhes que vão se somando até que surge o amor. Assim também quando já a pessoa ama e é correspondido, logicamente, para manter esse amor são pequenos detalhes e pequenas coisas que vão mantê-lo. E também o amor se perde, o amor acaba, o relacionamento afunda por pequenas coisas também. Então vamos prestar atenção nessas pequenas coisas. Olha o que diz aqui, vou ler aqui em Provérbios 30, do 24, diz. Há quatro coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias do que os sábios. Mais sábias do que os sábios. Primeiro, as formigas, um povo sem força, todavia no verão, preparam a sua comida. Vamos colocar aqui, número um, dessas quatro pequenas coisas. Formigas, formigas, elas têm o poder de armazenar. Vou colocar aqui, armazenar. Vou colocar aqui bem grande, guardar. Guardar, guardar. Quantos são os versículos quando o Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Jesus fala com a igreja e diz. Guarda, guarda, guarda a minha palavra. Guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Guarda o que tens recebido. Guarda, guarda, guarda. E essa é uma grande lição e alerta para nós como cristãos, principalmente nesta hora que estamos vivendo dias muito difíceis. Muitos conflitos e muitas dificuldades. E nós precisamos mais do que nunca estar tomando, tomando essa armadura de Deus, tomando essa espada do Espírito Escudo e guardando a nossa fé. Mais do que nunca, agarrando com força a autoridade que o Senhor nos deu e essa gloriosa salvação. O Senhor avisa em muitos momentos que é necessário, em tempos difíceis, guardar a fé, guardar-se no amor, guardar-se de coisas malignas. E para isso nós precisamos ter esse poder de armazenar. A formiga, no verão, ela junta, armazena. E ela está sempre atuando, principalmente quando há abundância. Isso é um processo santo de gestão. Você sabia disso? Que uma pessoa que não tem boa gestão não terá sucesso espiritual, não terá sucesso financeiro, familiar. E nós precisamos ter uma boa gestão. Até para administrar o meu corpo físico, que é templo, santuário de Deus, precisamos de uma boa gestão. Olha só, nas minhas aulas de gestão financeira, eu sempre digo que há quatro Gs. O primeiro G é ganhar. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. O segundo, você tem que gastar, você gasta. O problema é quando você gasta mais do que você ganha. O sucesso não está em quanto você ganha, é em quanto você gasta. Porque há muita gente que ganha muito dinheiro, mas gasta o dobro do que ganha. Só que o terceiro é guardar. Quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você guarda. Você está guardando alguma coisa? Então, o guardar é o terceiro estágio. Aí vem o quarto estágio, que é o granja. Uma hora eu vou dar uma aula melhor sobre isso, mas eu chamo de os quatro Gs. Ganhar, gastar, guardar. Quando uma pessoa equilibra o ganhar e gastar, ela se equilibra, ela vai conseguir guardar. Se todo mês você gasta mais do que você ganha, com certeza você nunca vai guardar. E guardar, isso não surge do nada. Isso tem que haver propósitos, objetivos e metas claros e, logicamente, compromisso e tarefas para isso. Você precisa ter essa consciência que, para guardar, você vai ter que fazer sobrar. Não sobra, mas você vai ter que fazer sobrar. Como se faz sobrar? Uma das maneiras é poupando. Você vai ter que poupar, você tem que parar de gastar. Olha só, esse é o primeiro. G é ganhar. Depois é gastar. Quanta gente, nessa hora de crise, precisa dessa lição. Está gastando demais, então tem que diminuir gastos. Ganhar você está com dificuldades. Então, se está ganhando menos, tem que gastar menos. Sempre tem que gastar menos. Menos do que você ganha. Quando você gasta menos do que você ganha, você entra no processo de guardar. Guardar. Quando você começa a guardar, seja financeiramente, seja em qualquer sentido, guardar. Lembra de José? Vem uma abundância, sete anos, segundo a visão que ele teve. Ele foi colocado como governador do Egito. Sete anos de abundância. Depois viriam sete anos de miséria, de seca. Só que ele guardou um quinto de tudo que se colhia. Um quinto. Esse é um grande princípio. De tudo que você ganha, guarde um quinto. Não gaste tudo, não coma tudo, não desfrute tudo. Você precisa guardar. Então, quando nós vemos a formiga, estávamos falando de dedicação, de trabalho. Quantas vezes a formiga é exemplo disso. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Quanta gente quer ter, mas não consegue porque tem preguiça. Não tem dinâmica de trabalhar, de crescer, de se expandir, de se maximizar. Só que aqui, espiritualmente, nós temos que guardar o que temos recebido. Guardar a palavra. O próprio Jesus disse em João 14, 15. Vou colocar aqui. João 14, 15. Ele diz, se me amarem, se vocês me amam, vocês vão guardar. Guardar os meus mandamentos. E guardar o mandamento é tê-los no coração, recebê-los no coração e cumpri-los. Isso é guardar. A prova de que eu guardei o mandamento é porque realmente eu ouvi, eu recebi e pratiquei com alegria esse mandamento. E isso, logicamente, só porque o Senhor nos salvou, conseguimos, porque estamos agora regenerados, conseguimos guardar a sua palavra nessa santidade. Então, nós precisamos viver como uma formiga, guardar a um pastor da igreja de Sardes, em Apocalipse 3, 3. Apocalipse 3, 3. Ele está dizendo assim, o próprio Jesus está falando para esse pastor, para essa igreja, lembra-te daquilo que você recebeu. Guarda-o, guarda-o, guarda-o e arrepende-te, porque nós temos a tendência de esquecer o povo, o ser humano tem amnésia, tem uma tendência a ter amnésia. As pessoas que esquecem facilmente de onde foram tiradas, de onde foram resgatadas, de onde o Senhor te tirou, comente ali nos comentários e fale. De onde o Senhor te tirou, você vai se alegrar e você vai chorar. Se é que você é convertido, se é que você é salvo, comente de onde Jesus te tirou, de onde o Senhor te resgatou. Tomara que você nunca tenha vergonha e nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou, porque essa advertência já estava lá. Quando o Senhor os tirou do Egito, Ele disse, eu estou livrando vocês do Egito, vou levar vocês para a terra de promissão. Leia lá quantas passagens em Deuteronômio temos, onde o Senhor falou claramente, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Não me venha com amnésia não. Se esquecendo e perguntando quem é o Senhor, cadê os mandamentos? Porque o povo tem essa tendência. O mesmo povo que recebeu pães, peixes, se alegrou com Jesus, recebeu milagres, é o mesmo que estava gritando, crucifica-o. Esse é o povo ingrato, um povo ingrato, um povo que nunca sabe reconhecer a bondade, a benevolência, a santidade, a glória de um Deus Todo-Poderoso, querido. Isso não é justo. Então, por isso, a formiga está sendo colocada com alguém dedicado, alguém que na hora da abundância guarda, porque vai vir a hora do inverno, a hora da dificuldade, virá tempo de tribulação. E você vai ter que estar munido, você vai ter que estar armazenando, ou suprindo do armazém daquilo que você guardou. Quantas vezes eu prego com autoridade, às vezes repreendo, exorto a igreja, e alguém me diz, por que essa palavra tão difícil? Querido, guarde, não reclame, guarde, guarde essa palavra. Se não é para esse momento, se não é para você, guarde, uma hora vai te servir. Uma hora essa palavra vai te servir. Por isso Paulo falava para Timóteo, prega, exorta em tempo e fora de tempo. Essa é a hora de nós guardarmos, guardarmos a fé, guardarmos a alegria, guardarmos o temor do Senhor, guardar como um tesouro e guardarmos a virtude de podermos ser salvos em Cristo Jesus. Aqui não acredita que a salvação precisa ser guardada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, querido, guarde, guarde, porque o inimigo anda como um leão em derredor, querendo roubar, querendo te demorar, querendo tomar aquilo que o Senhor te deu, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa, porque nós vamos guardar e vamos estar a cada dia nessa graça para podermos desfrutar aquilo que o Senhor nos dá. Amém? Não será como a formiga. Em segundo lugar, diz aqui no versículo 25, no 26 diz, os arganazes, é outra versão, diz o coelho, ponto 2 aqui, vou colocar aqui coelho, arganazes, ar-ga-naz, o que é o arganazes? É um tipo de roedor que dá no deserto, chama-se ali o coelho, é um roedor, e justamente o coelho, como esse roedor também, fazem a sua morada na rocha. Mas olha o que diz os arganazes, povo não poderoso, povo não poderoso, não tem força nenhuma, é um povo fraco, não poderoso, contudo, sempre vai falar, porém, contudo, todavia estes atuam dessa forma. A formiga não é nada, porém, o arganazes, o coelho, não é nada, porém, é aí que está sempre esse porém, porque sempre nas pequenas coisas, Deus vai trabalhar numa pequena funda, com uma pequena pedrinha, não era nada, um pequeno menininho, derruba um gigante, era um menininho, fraquinho, porém, cheio do Espírito Santo de Deus. Moisés com uma vara diante de um mar vermelho enorme, gigante, o que fazer? Egito, faraó com seu exército vindo, o que fazer? O que é uma varinha? Não é nada, mas toca nas águas, elas se abrem, pequenas coisas vão fazer grandes coisas. Toma posse, porque esse é o momento que a igreja vai se munir de pequenas coisas que vão fazer a diferença, em nome do Senhor Jesus. E esse arganazes, ou o coelho em si, faz a sua casa na rocha, isso é segurança. Quando nós falamos de formigas, estamos falando de armazenar, ser discípulo, mas agora quando falamos do arganazes, vamos dividir aqui, o arganazes, o coelho, estamos falando de segurança. Quando nós falamos de segurança, estamos falando da rocha, rocha que é Cristo Jesus, e essa rocha é somente a segurança que Cristo pode nos dar. Em Mateus 7, 24, há uma parábola, também ela está em Lucas, capítulo 6, se não me engano, olha, essa parábola fala de homem que edificou a sua casa na rocha, vieram os vendavais da chuva e a casa ficou de pé. E esse homem é comparado àquele que ouve a sua palavra e cumpre a palavra. Quando você se mune da palavra e você tem a palavra com uma autoridade na sua vida e você a cumpre, você está sendo comparado ao homem que está edificado na firmeza de Cristo, na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Creia nisso para a glória do Senhor. Olha o que diz o Salmo 18, eu amo o Salmo 18. Diz aqui, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo no qual eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, e invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me extingiram, tramas de morte me surpreenderam, mas na minha angústia clamei por socorro ao meu Deus. Invoquei o Senhor, e ele do seu templo ouviu a minha voz e me libertou. Olha só, nesse Salmo 18, o salmista Davi está exaltando a glória de um Deus poderoso que é comparado com uma rocha, uma cidadela, um refúgio. É isso que você deve fazer. Estamos vivendo dias dificílimos, crise em todo sentido, econômica, na saúde, política, e nós temos que clamar ao Senhor, Salmo 18, Salmo 18, diz claramente que nós devemos ter o nosso Deus como uma rocha viva, um refúgio santo, e nós precisamos estar firmes com ele. Então, os arganásios, os coelhos, eles fazem a sua casa na rocha, na firmeza. O que você está edificando? O que você está fazendo? Onde está afirmado? Qual é o alicerce? Quais são os princípios? Qual é a essência daquilo que te move a trabalhar? E aonde você está edificando? Pois é, isso deve ser com base na santa palavra de Deus. Do contrário, não vai prevalecer. Tá bom? Terceiro, o gafanhoto, ponto 3. Fecha aqui. Gafanhoto. Gafanhotos. Os gafanhotos. Os gafanhotos deles, olha o que diz dele, dos gafanhotos. São tão nada, não tem rei, talvez não tenha um comandante aí para os guiar, mas, contudo, marcham todos em bandos. Está dizendo, não tem um rei para os governar, porém todos andam juntos em unidade e atuam como um grande exército. Isso aqui é unidade, gafanhotos. O unidade. Esse é o que precisa haver na igreja do Senhor. Unidade. A igreja de Atos vivia a união. Já no capítulo 2 diz que estavam todos juntos, unânimes ali. Quando desce o poder do Espírito Santo ali em Pentecoste, estavam juntos. E essa igreja prevaleceu junta, unânime. Depois, logicamente, nesse propósito se espalha com a perseguição, mas era uma igreja unida, uma igreja fortificada. Atos 2, 42. Olha só. Atos 2, 42 até o 47. Leia lá. As características da igreja de Atos. Diz que tinham tudo em comum. Diz que estavam todos compartilhando em unidade o pão. E todos os dias compartilham com singileza, simplicidade. É o que falta na igreja. Muita gente besta dentro da igreja. Muita gente que quer aparecer com pompa, com coisas assim humanas. E quer glamour. Esse glamour maligno dentro da igreja. Isso não é de Deus. A igreja precisa ter singileza, simplicidade. Isso nos leva à comunhão, à unidade. Tanta gente dentro da igreja pisando os outros, se achando alguma coisa. Coisa maligna. Isso tem que ser tirado em nome do Senhor Jesus. Os tentações, pompa, uma pompa maligna e honras, honras malignas. Isso não é de Deus. Isso é do diabo. Lúcifer tinha essa síndrome maligna. E nós precisamos repreender essa ação contrária dentro da igreja. Satanás sempre está seduzindo a igreja com o poder. Sempre é o saber, o ter, ter alguma coisa e o poder. Saber, ter e poder. São as grandes tentações de, às vezes, quem está na liderança. Olha, ter, saber e poder. Ter, saber e poder. Saber que tem gente que por ter já muda. Por ter alguma coisa já muda. Não é mais simples. Só porque comprou um carrinho, tem uma casa, alguma copo, tem. Pelo fato de ter alguma coisa, dinheiro ou qualquer coisa. Teve, pronto. Já mudou. Já mudou. E perdeu a simplicidade. Tem gente que começa a saber. Por saber, se acha o doutor fulano de Ita. Já viu gente assim? Que ensina e pensa que sabe alguma coisa, querido. O pouquinho que eu aprendo aqui nessa palavra, seja no que for, até nos originais, grego, hebraico, querido. Cada vez me acho mais indouto, mais burro. Não tem outra palavra. Mais burro, indouto e não sei de nada, às vezes nada. Sabe por quê? Porque a palavra é eterna. Eu sou um pedaço de barro. Agora tem gente que lê uma, duas vezes a Bíblia e já se acha. Já entende, já quer. É a presunção do saber. Quer impor alguma coisa. Se perdeu a simplicidade por saber. Se perdeu essa alma por conhecer alguma coisa. E se transtornou. Tá cheio na internet. Gente louca, doida, ensinando coisa que não tem nada a ver. E ficam endemoniados. Se você os contradiz, ficam endemoniados. Possessos. E são cheios de ódio, de rancor. Já viu isso? Comente, por favor, alguma coisa. Você precisa comentar sobre tanta coisa que tem hoje dentro da igreja. Pessoas que por saber alguma coisa, já se acha. E outros poder. Era tão simplesinho quando varria a igreja. Tão simplesinho quando passava pano, limpava o banheiro. Mas lidera um poder. Lidera o ministério. Ou foi chamado ao ministério. O poder para exercer qualquer coisa, pronto. Isso acontece no cotidiano. Foi lhe dado poder, pronto. Começa a pisar nos outros. Dê poder a alguém e você vai saber quem ele é. Aí, essas três coisas perdem o que? A singeleza. Se perde a simplicidade. Se perde a pureza. Se perde a unidade. Porque toda vez que alguém tem, sabe alguma coisa e usa o poder para o seu bel prazer, para o egocentrismo, ele se torna individualista. E não consegue fazer mais nada coletivamente em unidade. Isso é triste. Se eu fosse falar de versículos que falam de unidade e de perdão. Amai-vos uns aos outros. Leia os versículos que dizem. Amai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. É orar uns pelos outros. Uns pelos outros. Uns pelos outros. Aparece muito nas cartas paulinas. Uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Exortai-vos. Uns aos outros. Por quê? É uns aos outros que se manifesta a unidade. E o gafanhoto não tem nem rei, queridos. E atua em bandos. E se direcionam pelo ar, meu Deus. E parece um exército, meu Deus do céu. E quando entram numa lavoura, devastam tudo em unidade. E tanta gente que diz que serve ao rei Jesus e não consegue olhar para a cara do irmão do lado. Não consegue viver em unidade com alguém e em paz em Cristo Jesus. Então, precisamos ter essa graça. Isso é para mim, querido. Preciso ser formiga. Preciso ser esse coelho que está lá, refugiado na rocha em Cristo. Preciso ser um gafanhoto e viver em unidade para terminar. Aqui, em algumas versões, aparece a aranha, outro geco, outro lagartixa. Três, quatro. Quarto. Primeiro é o geco. Geco que seria um... É tipo de uma lagartixa. Aranha. Aranha. Pode ser o geco. O geco é uma lagartixa. 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 A lagartixa é uma lagartixa do Oriente Médio, pequenininha. Que nem a lagartixa que entra nos quartos. Que ela é tão pequenininha, diz. Tão insignificante. Se apanha com a mão. Você pega ela, amassa. Uma aranha. Pode ser também. Você pega ela, amassa. Acabou. Já era. Como termina a vida de um animal tão... Um ser tão pequenininho. Porém, tão insignificante que entra na recâmara do rei. Entra onde ninguém pode entrar. Entra no palácio do rei. Não há segurança que possa detê-la. Não há sistema que possa... De guardias e guardiões que possam detê-la. Na casa de um rico pode ter sistema de televisão, de filmagem. Pode ter aqueles arames todos com força elétrica. Fios elétricos. Tanto aparelho que se tem para trabalhar nessa questão de segurança. Segurança. Automação de portões. Meu Deus. Fora pessoas fisicamente ali presentes. Armas e tanta coisa. Mas a aranha vai lá. Ou o jeco vai lá. E dissimuladamente ninguém vê. Quando vê. Está dentro da casa do rico. Está aqui na recâmara do rei. Dentro do palácio do rei. O que significa isso? É intimidade. 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 É quando nós, com nossa simplicidade, não temos nada, às vezes nada, mas o Senhor me dá o direito de entrar no santo do santo, na intimidade com ele. De estar buscando. Eu não valho nada, não tenho nada, mas com a minha simplicidade eu posso chegar diante do trono de Deus. Hebreus 10, 19. Hebreus. Aonde anota aqui, meu pai? Hebreus. Hebreus 10, 19 até o 22. Olha o que diz aqui o escritor de Hebreus. Temos, irmãos, a intrepidez. Olha a intrepidez. Essa é a intrepidez do jeco, da lagartixa, da aranha. Que não vale nada, mas tem a intrepidez. Vai entrando enquanto está lá dentro do palácio. Para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Eu não tenho direito a nada, sou nada, às vezes nada, mas em Cristo eu tenho a intrepidez. O próprio escritor de Hebreus diz, cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça para alcançar esse oportuno socorro. Quanta gente que lhe falta essa ousadia de adentrar na presença do Senhor e chegar na intimidade com Deus. Como essa lagartixa que não vale nada uma aranha, que fica num cantinho, ninguém a ver, mas está lá dentro da recâmara do rei. E o rei te chama e te diz, vem para a minha intimidade. Você não é nada, mas eu quero ter uma visão de bênção, uma visão de coisa grande, de excelência, essa palavra certa. De excelência, mas dada por Deus, dada por Deus. E esse é o rei que nos convida para adentrar nessa intimidade com ele. Muito bem, aí a formiga, guardar, armazenar. Agora temos a firmeza de uma rocha, como o coelho, que vai edificar a sua casa na rocha, o gafanhoto que se une. E agora esse animalzinho, uma aranha, como dizia uma versão, outra dizia, geco. No original está como esse geco, essa lagartixa pequenininha. E você vai aprender essa preciosidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dirija e que essa palavra fique no seu coração. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo em nome de Yeshua.